Beleza, 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 rapaziada, que acompanha, trabalha em Emerson Brasa Music.com.br Sua emoção em primeiro lugar, ó. Estamos aqui aceitando aquele desafio do Daniel, meu parceiro Daniel Oliveira. Falou pra mim gravar uma música do Zeca Pagodinho, vou tá mandando aqui, ó. Com esse banjão aqui, ó. Ó, dando a clarinha aqui. Alô, meu parceiro deles, Paulo Mirinha, que colocou os leds nesse instrumento. Vamos deixar de papo e vamos cantar a música do desafio aí, rapaziada. Beleza? Compartilha aí, vamos que vamos. Numa estrada, numa estrada dessa vida, eu te conheci, ó flor. Minhas são desiludidas, mal-sucedidas por um falso amor. Dei afeto e carinho, como retribuição, procuraste um outro ninho. Em desalimou, ficou meu coração, meu peito agora é só paixão, meu peito agora é só paixão. Tamanha, tamanha, tamanha desilusão, me testa a flor, me enganei, redondamente, pensando em te fazer o bem, que eu me apaixonei. Oh, meu peito agora é só paixão, meu peito agora é só paixão. Eu já fui aqui, eu quero passar pro meu parceiro, meu amigo, Maurício do Violão. Maurício Naricuro, beleza, Maurício? Estou no céu, eu aguardo também, beleza? Compartilha aí e vamos que vamos, rapaziada. Beleza, beleza.